Libras na escola, lugares na escola, sala da direção, secretaria, sala de aula ou sala de ensino, sala de educação física, sala de música, sala de atividades. Aluno, professor, biblioteca, banheiro, banheiro feminino, banheiro masculino, corredor, direita, esquerda, direita, esquerda, parquinho, local de brincadeiras, sala da enfermaria, quadra de esportes, campo de futebol ou futebol ou futebol intervalo laboratório de química cantina, área de alimentação, auditório, teatro, escada, armário, armário. Acesse o nosso site www.futebol.com.br Acesse o nosso site www.futebol.com.br Acesse o nosso site www.futebol.com.br Acesse o nosso site www.futebol.com.br